Olá, tudo bem? É com muita alegria que eu venho contar essa novidade para vocês, tá? Vamos ter um curso online de panetones e chocotones artesanais. Isso mesmo! Depois de muitos testes, conseguimos elaborar uma receita e um método para a gente fazer essas maravilhas aqui em casa mesmo, sem a utilização de equipamentos, tá? Não vai precisar de maceira, de batedeira e nós vamos assar os nossos panetones no forno doméstico. Olha lá que legal! Estamos gravando um curso pensando nas necessidades de quem faz pão em casa e quer fazer também panetone e chocotone, seguindo todas as características de um produto artesanal. E quem é o público-alvo desse curso? Pessoas que querem fazer panetones e chocotones em casa, sem complicação e com muita confiança. Podemos fazer os preparos para consumo próprio, para presentear os amigos e parentes ou para a gente tirar uma renda extra no final do ano. É isso aí! E para fazer esse curso, não precisa ter experiência nenhuma na área, tá? É para quem não tem noção nenhuma de panificação ou para quem já faz pão. O importante é ser feliz fazendo pão! E o que vamos aprender? Muito bem! Vamos fazer três tipos de massas para panetone e chocotone, utilizando métodos diferentes. A primeira receita será somente com o fermento biológico seco. A segunda, somente com o fermento natural. E vamos utilizar a fermentação longa. Na terceira receita, faremos uma fermentação mista, utilizando os dois tipos de fermento. E durante esse processo, a gente vai falar bastante sobre utensílios, equipamentos, ingredientes, tipos de fermento, manuseios e muitas dicas, tá? Tudo separado por módulos, para uma compreensão leve e dinâmica do curso todo. E o que está incluso no curso? Muito bem, vamos lá, ó! Receitas passo a passo, em vídeo e mostrando todos os detalhes, material de apoio, suporte feito por mim, por e-mail e na plataforma do curso. Vamos criar um grupo exclusivo de alunos, a garantia, pessoal, olha que legal, de 21 dias. Pode comprar sem medo, se não gostar, é só pedir o dinheiro de volta. E o acesso a todos os módulos na plataforma, para você começar a fazer de onde você estiver e quando você quiser. E como se inscrever? Muito bem, para saber mais sobre o curso e como se inscrever, é só acessar o link que está aqui embaixo do vídeo, tá? E aí a gente vai ser feliz fazendo panetone e chocotone artesanal. Vejo vocês no curso! Grande abraço, um beijo e outro! Tchau! 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 Tchau!